Bom, e hoje segunda-feira é dia do nosso quadro Segundas Intenções E a gente fala tanto de autoestima para mulheres, padrões de beleza voltados justamente para a mulherada Mas e os homens? Será que eles também sofrem com essas inseguranças? É justamente o que o nosso quadro Segundas Intenções se propõe a discutir hoje E para isso é que eu recebo aqui em casa a psicóloga Bruna Aquino Muitíssimo bem-vinda, Bruna que já é de casa, mas agora aqui no nosso novo estúdio Seja bem-vinda Muito obrigada, Tati, agradeço o convite Bom, já vou partir o nosso bate-papo daí, né? Homens também se sentem tão inseguros quando o assunto é beleza Quando o assunto é aquela gordurinha, aquele fio branco que desponta no cabelo Quanto nós mulheres? Sim, na verdade a insegurança ela não tem um padrão específico, né? É muito relacionada a insegurança com a mulher Mas homens também se sentem inseguros Até porque não está voltado somente para o físico, né? A insegurança, ela tem ali várias formas Tem muito como acreditar em si mesmo, não acreditar no seu potencial Então ela está muito ligada com medos, incertezas E o homem com toda certeza, como tem emoções, tem sentimentos Também pode se sentir inseguro Existe também Sim Bruna, mas com relação à cobrança pelo corpo perfeito Por estar com aquele shape, né? Nós mulheres estamos sempre nessa busca constante Nessa luta eterna com a balança E os homens? Existe essa cobrança? Principalmente entre o meio deles, na roda de amigos Entre os homens da família Sim, na verdade tem até um comparativo O homem ele tende a se comparar muito com o outro, né? Então se torna uma disputa Uma competição Isso, quem tem a barriga ali mais trincadinha Eu acho que é a forma como eles visam, né? Para se destacar É a forma como eles visam para ter uma conquista em relação à mulher Ou em relação a algum outro parceiro Então tem uma cobrança sim, né? E a insegurança é muito relacionada à autoestima Então a busca desse corpo perfeito, desse corpo ideal É muito comum, tanto no homem como na mulher De estar bem, de se olhar no espelho E conseguir ver ali o que ele deseja Só que tem um outro lado dessa face, né? Dessa história Ainda quando eu preparava a nossa pauta, né? Quando eu fui estudar sobre o tema Fui preparar a nossa pauta para trazer hoje para o programa Eu li um artigo em que esse texto dizia A mulher, principalmente o casal Depois de muito tempo casado A mulher quando está um pouquinho assim Acima da balança, acima do peso Com umas gordurinhas a mais Ela está mais relaxada O homem com aquela gordurinha, aquela barriguinha É um homem que tem história É comum, né? É comum O homem é bem casado, bem tratado É um homem de história Então tem assim até um traço de machismo Nessa cultura que a gente passa para frente Sim, e não só em relação a isso, né? Se a gente for parar para pensar E ir um pouco além A desculpa do quê? Da traição é o quê? É que a mulher não supre ali dentro Que ela não se cuida Que ela está relaxada Que ela acabou não dando tanta ênfase Mais para esse bem-estar Para esse autocuidado, né? Então tem uma cobrança Tem um machismo envolvido, sim Eu acho que a cobrança em base da mulher É até um pouco maior Porque quantas funções ela também acaba fazendo, né? Fora ali estar bem com o corpo dela Com si mesmo Ainda tem outras questões externas Trabalho, casa, marido, filhos Então isso tudo também está envolvido com cobrar o outro Cobrar o parceiro para estar dentro do padrão Acaba sendo um padrão imposto, né? Sim, com certeza Outro ponto nessa história É até mesmo entre os casais Marido e mulher A mulher que está ali um pouco acima do peso O que não corresponde ao padrão de beleza Que a gente está acostumado a ver por aí Por vezes A autoestima dela está tão baixa A ponto de ela negar Ficar nua Perto do marido De ter relações sexuais com o namorado O companheiro, o parceiro Por vergonha Entre os homens O mesmo ocorre? Sim É porque o autoestima Ela está ligada à insegurança Então ela gera um medo Ela gera uma incerteza Então muitas das vezes o homem não consegue nem se olhar no espelho Ele acaba sentindo muito do que as mulheres sentem Só que o que acontece Para o homem Chega a ser ali um preconceito ele falar sobre as emoções Sim O homem ele tem que ser forte o tempo todo Ele tem que ser bom o tempo todo Ele não pode demonstrar, né? Que acaba sendo uma fragilidade Nós mulheres acabamos demonstrando Se expressando um pouquinho mais Em relação às nossas frustrações Porque somos mais sensíveis Mais transparentes Demonstramos mais facilmente Sim, exatamente Você entrou justamente na minha próxima pergunta, né? Se a questão do machismo Ele se sobressai Nesse assunto Entre a vulnerabilidade dos homens A fragilidade E aí o machismo às vezes toma conta? Sim É muito imposto, né? A própria cobrança muitas vezes vem dentro de casa Até mesmo da parceira Do parceiro de você tem que dar conta Você tem que buscar ali Não demonstrar determinadas emoções Entre eles mesmo, né? Você não vê ali roda de amigos Eles falando sobre baixa autoestima Sobre não estarem satisfeitos É muito difícil Eles expressarem isso para o próximo Já as mulheres Já fala tudo, né? Abertamente Na hora que senta ali Tudo que está bom Tudo que está mal Sim, sim É muito imposto isso ainda Então o próprio homem se cobra De se fechar De não demonstrar ali Qualquer tipo de fragilidade, né? Então a gente chega O homem quando busca, né? Um auxílio Ele já chega praticamente esgotado Porque por muito tempo É visto como frescura Então vai adiando essa busca, né? Então isso é um processo Que sim, ainda existe Sim, muito machismo Isso é coisa de menina Isso é coisa de mocinha Muito machismo em torno disso A gente está falando muito Sobre homens principalmente casados Ou que estão em algum relacionamento Mas e os solteiros Aqueles que porventura, né? A gente volta a falar Do padrão de beleza Que não atende aos velhos padrões Rotulados aí na sociedade Eles tendem a se esconder cada vez mais E se relacionarem cada vez menos? Sim Quando não se encaixa, né? Nesses padrões O que que geralmente ele tende a fazer? Como tem essa comparação Essa competitividade Ele não está se sentindo bem com ele mesmo Ele tende a entrar num processo de isolamento De fuga Porque eu vou sair Vou tentar conquistar alguém Vou interagir Vou estar em algum ambiente Se eu me sinto inseguro em relação a mim Então tende a procurar qualquer tipo de fuga E o isolamento acaba sendo um desses Prefere ficar ali sozinho Não ter que lidar com pessoas Qualquer situação que gere medo Que ele precise se sobressair Precisa acreditar no seu potencial Ou até mesmo tomar uma decisão É algo que gera essa insegurança É algo que gera essa baixa autoestima Então ele tende a ficar ali no processo de fuga De isolamento E isso pode desencadear alguma coisa mais séria futuramente? Uma ansiedade, né? Provavelmente a pessoa que já é insegura Ela tende ali a ter uma ansiedade um grão um pouco mais alto Uma depressão Que a partir do momento que ela se isola Que ela não acredita no seu potencial Que tudo se torna ali Qualquer situação que ela precise passar Gere medo Ela vai começar a desacreditar de si Então isso tudo pode desencadear uma depressão Ou qualquer outro transtorno aí Que tenha um pouco esses sinais E bacana a gente levantar a bola Justamente hoje, né? Estamos iniciando praticamente o mês de setembro Com o mês em que se fala tanto Setembro Amarelo Se fala da prevenção e combate ao suicídio Mas também as doenças de alma, né? Como depressão, ansiedade É importante a gente estar ligado a esses sinais Pra encerrar O processo de autoestima, Bruna Ele é vinculado ao cuidado de saúde mental e psicológico Como trabalhar isso? Na verdade as pessoas veem autoestima só voltado pro corpo E ele é voltado tanto pra mente Pras nossas necessidades emocionais Como físicas, né? Então a gente precisa ali Trabalhar o que? Nosso reconhecimento Trabalhar a nossa saúde A questão física E isso tudo O que a gente sempre indica? Ter o autocuidado diário O que as pessoas vão e fazem? Ah, eu me cuido um dia E acho que é o suficiente, né? Estabelecer essa confiança Esse reconhecimento próprio Então a gente tem que diariamente Colocar situações no nosso dia Que faça a gente se sentir bem Faça a gente se reconhecer como indivíduo Reconhecer ali na frente do espelho Olhar, se aceitar, né? Se amar Visualizar o que precisa ser mudado ou não Então é estabelecer Processos que façam você acreditar que sim A autoestima ela tá ligada Não somente a físico Mas muito mais a emocional E parece que você tá falando algo tão bobo, né? Mas que a gente às vezes se preocupa tanto em agradar o marido O filho, o colega no trabalho E esquece de se De se amar, de se cuidar, de se preservar De se priorizar, né? De se priorizar Eu acho que a autoestima tem muita relação com a autovalorização E muitas das vezes o que falta é acreditar em nós mesmos, né? É visualizar as dificuldades, os desafios E ter a consciência que é possível passar por elas, né? Então é colocar ali um pouquinho como prioridade Que a gente geralmente... Tudo é mais importante Menos nós, né? É verdade Eu deixo pra depois É sempre aquela coisa de procrastinar Deixar pra depois E não é por aí Vai ter que ver Tá uma bola de neve Bruna, queria agradecer Muitíssimo obrigada Foi muito bacana esse nosso bate-papo Levantar essa bandeira Ainda mais agora, como eu disse, né? Em meio ao Setembro Amarelo E por favor Onde a gente te encontra Está presente nas redes sociais O seu consultório aqui em nossa cidade Sim, eu agradeço o convite, Tati Eu atendo hoje ali na Bernardino, tá? Eu vou deixar o Instagram É Bruna Aquino Lá tem todos os dados, celular Que aí eu acho que é mais fácil pra me localizar, né? Tá mais fácil de decorar também Bruna Aquino Procura no Instagram Isso, que aí já tem todos os contatos lá Eu agradeço Maravilha Foi um prazer te receber A casa é sua sempre Fica à vontade pra voltar quando quiser Obrigada A gente vai pro intervalinho E daqui a pouco tem Mari Verdun Com babados e boatos Não desgruda daí É rapidinho E aí 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 E aí